Fala, galera! Calma aí, meu Deus! Manos, eu tô errando tudo aqui, o teclado, por conta que... Mano, eu tô de mudança, né? Eu falei pra vocês que eu tava de mudança aí, que eu tava mudando pra outro estado, e aí eu já me mudei. E eu... Não, só pra ensinar que eu tô de brincadeira, eu vou mostrar pra vocês aqui a situação que tá aqui o meu setup provisório, que eu montei pra mim poder... Pra mim poder trazer os vídeos, entendeu, mano? Trazer os vídeos aí pra vocês, entendeu? Ó, vou mostrar pra vocês agora, mano. E galera, olha só, mano, por enquanto é assim que tá o meu setup, cara. Olha só o que eu fiz aqui, eu coloquei uma caixa de papelão aqui, ó, mano, só pro microfone poder ficar alto, porque se ele ficar longe da minha boca, ele pega muito rido de fundo, né? E eu não tenho Wi-Fi ainda, daí eu tô roteando internet aqui no meu celular, tá vendo? Pelo cabo aí, tá passando internet. E é isso, mano, por enquanto vai ser isso. Ó, também tem esse aqui, ó, galera. Ó o Lufzinho, ó o Luf aí, galera, ó o Luf aí, mano. E o ventilador ali também, ó, pra não ficar com calor, né, mano? Só não ficar morrendo calor, mano. E, mano, já mostrei aí pra vocês, e assim, por conta disso, eu não tô tendo muita mobilidade, cara. Porque eu tô todo torto aqui no chão aqui, eu tô sentado aqui todo errado, e a minha mão nem alcança o teclado direito, entendeu? Daí, são poucos vídeos que eu consigo trazer desse jeito, mas calma aí, mano, eu vou dar aquela giradinha de fruta aqui, mano. Cara, comenta aí que fruta que você acha que eu vou conseguir. E seguinte, mano, deixa o like, se inscreve no canal, cara, só pelo meu esforço aí pra trazer vídeo pra vocês. Mano, a coisa que eu mais gosto é de trazer vídeo, mano, então, independente do jeito que eu tiver te trazer, eu vou trazer, e é isso, bora tirar aqui o frutinho aqui. Você não se inscreveu, mano? Como assim? Tu não se inscreveu, cara? Eu te pedi, mano. Ô, louco, mano, eu te pedi se você não se inscreveu, eu ganhei uma fruta do corte aqui, ó. Ô, mano, se inscreve aí, por favor, que aí no próximo vídeo vai vir coisa boa. E, mano, assim, já que eu não tô tendo muita mobilidade, o que eu tive de ideia pra hoje, mano? Hoje é o seguinte, o que a gente vai fazer? Hoje, galera, eu vou vir aqui, ó, mano, vou vir aqui no vendedor de fruta aqui, mano, vou conversar com ele aqui, tá vendo? E aí, galera, eu vou comprar essa quilo permanente, entendeu? E vou mandar ela aqui pro inventário, mano, vou mandar ela aqui pro inventário. Porque hoje a gente vai ver o que as pessoas oferecem por quilo permanente, entendeu? Vamos lá fazer um test, mano, uns torstes. Ai, eu preciso ir pro servidor público, mano, verdade. Bora mudar aqui de server, mano. Galera, não, tava pensando aqui, mano. Será que a gente consegue leopard na quilo permanente, mano? Já pensou, mano? Pegar leopard numa quilo permanente, cara? Oi, isso é muito engraçado, mano. E, manos, olha só, eu entrei num servidor com 3 pessoas com 30 milhões de bount, mano. Os caras tão com bount máximo, cara. Servidor aqui da Inglaterra, mano. Deixa eu fazer o tradezinho aqui com o cara aqui, ó. Bora colocar aqui a quilo permanente. Ai, ele já tem. Ah, mano. Colocou spirit. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de mais caro. Spirit também. Ah, mano. Não, não, aqui nem, ó, aqui eu nem vou arrumar nada desse jeito. Deixa eu mandar aqui no chat aqui, ó, mano. Mandei aqui, galera, trade quilo permanente. E vamos ver o que a galera vai oferecer aqui na sua quilo permanente, mano. Vamos ver o que o povo vai oferecer nisso daqui. Eita, os caras, eu acho que tão treinando PVP aqui, galera. Os caras de 30 milhões, ó. Eita, eita, eita. Coi? Eu acho que vou tentar trollar eles, ó. Toma, leopardão. Ui, coi, coi. Opa, opa, opa. Veio um carinha aqui, ó. Ó, aqui, 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 ó. Ah, ele já tem. Ah, mano, todo mundo aqui tem quilo permanente. Como é que pode? Que isso, cara? Tá tão fácil assim conseguir quilo permanente. Eu vou mudar de servidor, mano. E, mano, agora eu vim pra um servidor aqui de Tóquio, mano. Aqui em Tóquio, aqui o japonês aqui, eu acho. É, Tóquio no Japão, exatamente. É japonês, mano. E aí eu já vou mandar aqui no jataki já, ó. E já mandei, mano. 3 de quilo permanente. E, cara, meus braços tá doendo muito. Minhas costas também, meu Deus. Tipo assim, galera, eu comprei já a cadeira e a mesa. Só que vai demorar chegar ainda, entendeu? Vai chegar só semana que vem, mano. Aí, por enquanto, eu vou ter que ficar aqui com as minhas costas doendo. Mas tá bom, mano. Tá bom, não tem problema, não. E, cara, ninguém respondeu. Eu vou... Mano, eu tô achando que eu vou ir lá pro Cia... Mano! Galera, no Cia 2 eu acho que vai dar melhor, mano. Porque lá no Cia 2 o pessoal fica muito lá no café, que é onde faz trade. E aí vai ser muito mais fácil pra mim, entendeu? Eita, mano. Olha, olha, olha. Tá vindo um carinha ali. Tá vindo, tá vindo. Opa! Olha ele aí, mano. Chegou um carinha aqui já. Vou colocar aqui a quilo permanente e vamos ver o que que ele coloca, mano. Quilo permanente. Ele colocou só uma quake. Ah, mano, mas uma quake? Sério? Ah, eu tava querendo leopardo, mano. Ah, não, não. Não, cancela. Oh, não. Não, aí não, né? Vamos ver só o que que ele vai fazer. Ah, você tá de sacanagem. Não, você tá de sacanagem. Vamos vir nesse daqui pra ver, galera. O Arlen Dozo. Deixa eu ver aqui que língua que eles falam. Ah, eles falam português, mano. São brasileiros, mano. No servidor de Tóquio? Ah, não. Esse servidor aqui é da Flórida. Deixa eu ver o que que ele falou. K, 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 K. Quilo permanente, K, K. Ah, ele colocou fruta da areia. E não dá, cara. Eu tô atrás da leopardo, mano. Vou mandar aqui, ó. Quero leopardo, eu quero leopardo, eu quero leopardo. Não vale uma quilo permanente. Vale uma... Quê? O que que esse cara tá falando aqui, mano? Não tô entendendo nada. Vale uma terremoto. Vale nada. Vale leopardo, mano. Confia, quem tá falando sou eu. E, mano, até agora a melhor coisa que a gente conseguiu foi aquela terremoto. Mas eu acho que não vale a pena, nossa senhora, mano. Uma quilo numa quake, mano. Quake a gente consegue de graça, cara. Pronto, mano. Pronto. 3 de quilo permanente por leopardo, mano. Vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver se alguém senta aqui pra poder fazer a tradezinha com nós. Vamos ver. Opa! Quem é esse cara bonitão aqui? Quem é? Olha só, olha que coisa linda aqui, ó. Olha só, galera. Que coisa bonita, mano. Eita, que cara bonito. E o Rave Game Pass Storage? I not rave, mano. I not rave, não. I not rave isso daí. Apareceu fruta, mano. Galera. Ah, desespawnou. Mano. Esses Scripter, galera, eu vou te falar, viu? Não dá nem pra rastear fruta mais, tá vendo, né, galera? Tá desse jeito. Quando eu tento trazer vídeo rasteando fruta, né, mano? Domingão. É isso aí que tá acontecendo. Opa! Tradezinha. Tradezinha. Aquilo permanente aí. Vamos ver o que ele manda. Ah, magma. Não. Não, magma eu tenho, cara. Não, magma não, cara. Aí não dá, aí não dá, né? Aí, ó. O carinha aqui vai fazer tradezinha. Opa, isso, mano. Aí, ó. Opa! Ah, ele já tem! Ai, que... Não, mano. Ele tava colocando justamente a Fênix que eu tinha falado, mano. Aí, beleza. Já entrei aqui no outro servidor. Parece que os caras tão falando de trade aqui, ó. Magma e não sei o quê. Opa! Ó o carinha aqui, ó. O carinha. Cadê? Ele foi embora. Ah, mano. Tá tendo fábrica? Tá tendo fábrica, mano. Vou fazer o seguinte, ó. Só pra mim ganhar alguma coisa. Eu vou dar uma balinha ali, ó. Ui, corre daqui, rapaz. Eita. Nossa senhora. Vamos ver se alguém vai vir trade aqui, mano. Já vou até mandar aqui no chat, ó. Trade Kilo Permanente. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Opa! 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 Ah, mano. Ele só veio pra me tirar da cadeira, mano. Opa! Veio mais um, veio mais um, veio mais um. Vamos colocar aqui o Permanente aqui, ó. Magma de novo. Borracha. Magma e borracha. Diamante. Magma. E areia? Sério que ele vai trocar? Eu troco. Não acredito, mano. Mano, eu troco, galera. A borracha e a magma e a areia já... Meu, que isso? Opa! Tamo junto aí, parceiro. Vou até comprar outra aqui, já. Vou comprar outra aqui que a gente vai continuar fazendo os testes ainda, mano. Deixa eu comprar aqui outra quilo permanente, ó. Pronto, mano. Vou mandar aqui pro inventário. Mano, eu consegui borracha, magma, meu... E ainda areia, velho. Tudo na quilo permanente. Olha isso aqui, galera. Eu consegui quatro frutas numa quilo permanente, ó. Agora eu tenho onze borracha, nove magma, dez diamante e onze areia, mano. Aí, ó. Vamos ver esse carinha que ele oferece na quilo permanente, mano. Oh! Ele deu pronto. Ah, tá brincando comigo. Ah, ele deu pronto. Não. Aí tá de brincadeira comigo, viu? Opa! Olha os carinha vindo. Olha os carinha vindo. Vamos ver o que esse carinha aqui vai oferecer, ó, mano. Esse aqui é o que tá com a roupinha padrãozinha, ó. Vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente, mano. Fruta do gelo. Opa! Cadê? Cadê? Borracha. Opa! Opa, mano. Ó! Se colocar mais duas frutas, eu acerto, hein? Opa! Frutinha da chama e... Opa! Vou aceitar. Ah, eu não acredito. Então é isso que as pessoas oferecem quilo permanente, meu Deus. Olha isso, galera. Mano do céu, muito bom. Mano, muito bom, cara. Eu só tenho mais três trades que eu consigo fazer, mano. Já vou comprar aqui outro quilo permanente aqui, ó. Mano, esse servidor aqui tá compensando, tá, galera? Opa, opa, opa. Opas. Não. Se ele... Mano, não acredito. Se ele colocar mais uma fruta, eu aceito. Mais uma. Não. Mais uma fruta, eu aceito, cara. Pode ser qualquer fruta. Se ele colocar uma quilo ali, eu aceito, mano. Não. Uma fruta só, não. Não, não, não. Não, não, não. Quilo permanente pra uma fruta só aí não dá, né, cara? Não, não, não. Ó, mano, mas eu tô quase. Mas eu tô quase. Mano, coloca mais alguma coisa, cara. Coloca mais alguma coisa. Ah, mano. Não, não vale. Não quero. Não quero, não, mano. Uma quilo permanente na fruta... Não, tipo, até que vale, sabe, galera? Só que eu queria duas frutas, mano. Eu não sei que vale. Mas eu queria duas, mano. Aí, beleza. Já entrei aqui no outro servidor. Minha perna tá dormente. Sabe quando a perna tá formigando que fica fazendo, tipo, cosquinha, mano? A minha perna tá desse jeito. Vamos ver o que esse carinha aqui tem pra ver. Mentira. 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 Não. 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 Ele tá brincando. Não. Mentira. Não. Dois. Um. Não acredito. Não acredito. Galera. Meu Deus do céu. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, mano. Do céu. Que isso? Mano, essa trade aqui. Misericórdia. Ela valeu demais. Mas já vou comprar outro aquilo permanente aqui, mano. Que ainda tem como fazer trade ainda. Mano do céu. Eu tô impressionado, cara. Não acredito. Aquilo ali vai ser a capa do vídeo, mano. Que que é isso, galera? Mano. Deixa eu comprar outra fruta permanente aqui. Deixa eu ver alguma frutinha permanente aqui que... Ah, não. Calma aí, não. Esse vídeo aqui é de quilo permanente. Eu esqueci. Calma aí, mano. Esse vídeo aqui é da quilo permanente, mano. Olha esse cara, mano. Meu Deus. Vamos ver esse daqui que ele oferece por quilo permanente, mano. Ah, ele já tem. Ah, ele já tem, mano. Se ele aceitar, eu tô no lucro. Apreciou fruta! Não. Esquece, esquece. Nem precisa aceitar, não. Tá a 300 metros. Bora lá, mano. Corre, galera. Corre, 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 corre. Pegar essa fruta aí, mano. Opa, opa. Já tem gente na direção da fruta, já? Pegaram a fruta. Aqui, galera. O Scripter pegou a fruta aqui embaixo, ó. Vocês viram que tinha gente na direção da fruta? Pois é, mano. É complicado, galera. É complicado rastrear a fruta, viu? Servidor Público, mano. Mas, cara, sinceramente, mano. Aquele cara ali que fez trade com a gente. Meu, o que que é isso, galera? Bro. Hello, mano. Aqui, ó. Hello. Bro. Hello. Hello, bro. Deixa eu ver o que que ele tinha mandado pra gente, galera. Ele tinha mandado a Domínio. Deixa eu ver mais o que que eu nem lembro direito. Estrondo. Mano, ele deu uma relâmpago pra gente, mano. Acho que só a Estrondo já valeu aquilo permanente, cara. E tinha mais coisa ainda. Não sei se ele colocou uma Magma depois. Sei lá. Opa, isso. Vou colocar primeiro aquilo permanente. Opa. 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 Eu aceito. Eu aceito. Eu aceitava, mano. Ó o Katakuri, mano. Olha isso aqui, galera. O Katakuri, mano. Opa. Tô aqui dando um abraço aqui no Katakuri, ó. Tô aqui dando um abraço nele. Opa. Katakuri, Katakuri. Venha, venha, venha. Não, Katakuri. Não saia, Katakuri. Não, Katakuri. Por que que você não quer trade comigo? Aí, aí, ó. Já tem, já tem. Aí, boa, mano. É bom que eu tenho duas permanentes agora aqui. Aí eu consigo fazer isso, né? Será que o Katakuri vai me dar uma fruta da massa? Ele tem a permanente do corte, mano. Vocês viram, galera? Ele tem a permanente do corte, mano. Será que ele vai aceitar? Eu vou aceitar aqui. Mentira. Não. Se eu conseguir isso daí, ó. Ah, eu não acredito não. Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Aí não, né, patrão? Não, 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 não. Não, 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 não. Aí não dá, né, cara? Aí não tem como. Aí não tem como. Hi, bro. Hi, bro. I am asking you. Que que é asking, galera? Que que é asking? I am asking you. Eu não sei o que que é isso, mano. Eu vou, não sei o que 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 é isso, mano? Não tô entendendo I am ask Ask é falar, mano, eu estou falando com você Ah, will to trade aquilo Ah, mas ele já tem aquilo Não, mas ele já tem aquilo, não tô entendendo Como que eu vou dar uma quilo? Não tem como, não tem como, cara Não, 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 não Eu vou mudar de servidor, galera, eu acho que nesse servidor aqui Opa, tem um leopardão aqui Que isso, leopardão? Senta aqui, leopardão Senta aqui, leopardão Senta aqui, leopardo, leopardo Senta aqui, leopardo Senta aqui, ó, leopardo, me siga Por favor, leopardo, venha cá Porque, galera, ele já tá de leopardo E se ele tiver leopardo, pode ser que ele aceita trade, entendeu? Porque ele já tem, então ele não vai querer Ficar com duas, aqui, ó, aqui, ó Isso, 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 isso Senta, opa Boa, leopardão, boa, leopardão Boa, leopardão Ele foi embora Opa, 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 opa Senta aí, meu parceiro Senta aí, ó, tradezinho Vou em tradezinho Já vou até mandar aqui, galera, ó Trade quilo permanente Eu quero trade aqui na quilo permanente, mano Opa, opa Ele sentou, ele sentou Boa, mano Aí, vamos colocar aqui a quilozinha permanente Vamos ver o que ele coloca, mano Opa É isso É sério? Mentira 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 Não acredito Nossa, conseguimos duas domínios naquilo, mano Conseguimos duas control, mano Deixa eu ver se eu colocar giro permanente aqui Calma, eu tô errando o teclado tudo, cara Mano, eu não tô acreditando que a gente conseguiu isso tudo, cara Duas domínios aqui Opa, opa, opa Vou colocar aqui, ó Pronto Vou colocar esse Não, eu não vou aceitar só isso aí, não Só uma domínio Ah, ele nem quer, ele nem quer Mas eu também não ia querer, não Também não ia querer, não Vamos ver se aquele carinha ali volta, galera O Kaito Kid, mano Kaito Kid Volta isso, Kaito Kid Senta Senta aí, Kaito Kid Aí, ó Mentira 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 Não quer? Não vai querer? Não vai querer? Tu não vai querer? Ah, não, 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 não Não, aí não, né Se fosse na Buda ali Mais alguma coisinha Se ele colocar a Buda junto, eu aceito, mano Se for a Buda e a Diamante, eu aceito Agora, não, não Aí não tem como, né, amigão? Aí não tem como Aí não tem jeito, né? Aí não tem como a gente fechar negócio, mano Ah, inclusive Deixa eu comprar aqui outro quilo permanente Aqui, mano Vou adicionar aqui pro inventário Galera Tá valendo muito a pena, mano Essas trades de quilo, cara Mano Tá valendo muito a pena, mano Aqui, mano Já perguntei ele aqui O que ele oferece por quilo permanente Já tenho ele adicionado Porque quando eu entro aqui no meu servidor Eu sempre adiciono as pessoas que estão, né Que o pessoal que entra lá pelo Discord, mano Quiser entrar no Discord Olha aí na aba comunidade do canal E você entra lá, beleza? Ai, tá sem fruta Vamos esperar ele tirar print Onde será que ele quer tirar print? Pronto, pronto Esperar ficar de dia Porque eu acabei de ver ali Que a lua já tá baixando Então, como posso mais esperar Pra tirar um printzinho bonitinho, entendeu? Olha aqui o vendedor de haki aqui, galera O vendedor de haki lendário aí, ó, mano Ah, oba Agora sim, ó, galera Agora eu vou tirar um printzinho de respeito aqui com ele, ó, mano Ó, segurando aqui Opa, ó, muito fino aqui, ó Com a estrela de luta do sangue Olha só como eu estou fino, galera Aí, beleza Ele já tirou o printzinho dele ali E agora eu tô indo lá pro CA3 Pra ver o que que os inscritos Vai oferecer naquilo permanente, mano Calma aí Eu só vou esperar o combate acabar Porque senão eu vou perder meu bounte, né, mano Esperar aqui só um pouquinho Senão vai dar ruim Pronto, mano Já tô aqui com os inscritos já E agora eu vou lá, né, mano Se não é torto Pra ver o que que eles oferecem Por quilo permanente E vamos esperar que agora o pessoal vim, mano Vamos esperar agora Que isso? Sério? Não acredito, mano Mentira? Mentira? Não Mentira Sério que ele vai aceitar? Não acredito Mentira, mano Que ele vai dar Spirit Blizzard Bata, mano Ó, mano Mandei logo pra ele aquilo E ó E ó Do ventilador, mano Olha isso, galera O Articuno aqui, ó Essa lenda, mano Mano Mentira, cara Olha só Olha o que que a gente conseguiu, mano Uma Blizzard que eu nem tinha Uma fruta da pata Além de uma Spirit, mano Caraca, mano E galera É isso, mano É isso que as pessoas oferecem Por quilo permanente, mano É isso que elas oferecem aqui na Quiloquilonomia aqui Eita, mano A frutinha do quilo aqui, galera A frutinha do quilo 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 A frutinha do quilo